Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2017 e hoje temos quartos de final, a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, não é? Aqui, vamos receber aqui, no estado da luz, o Borussia de Munchengalabar. Não sei se é assim que se diz, mas eu acho que se não é assim, também não devo estar muito longe de dizer bem. Por isso, siga, vamos embora. Ih, o que é que temos aqui? Ih, o Julio César está podre, meu. Se não era o Julio César que vinha para aqui. Nesse assim, não pode ser. Temos aqui o Nelson de Semedo que está um bocadinho... Ih, também temos o André Almeida. Ih, é fogo, mano. Estamos a ficar todos podres, meu. O Samaris está bom? Olha, o Samaris está bom. Sai daqui o Faiza e vem para cá o Samaris. Pronto. E agora temos aqui o Jiménez que vem para aqui. O Gonçalo Guedes também está podre. E o Jiménez também, por isso... Pronto, vai ficar assim. Agora temos é que fazer aqui alterações aqui na... Nos suplentes, não é? Porque isto está tudo podre. Está tudo podre aqui. Isto vai o Danilo. Ainda temos aqui o Gonçalo Guedes. Quem é que vem para aqui para o lugar do Gonçalo? Vem o... O Rafa também está podre. Temos que ter aqui um avançado. Só temos ali o Mitro. Vai o José Gomes. Vai o José Gomes. Pronto, fica assim. Eia, estamos todos podres, man. Ok, pronto. Fica assim. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Vamos lá ver o que é que vai dar aqui esta primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Sejam muito bem-vindos ao Estádio da Luz, conhecido pelos fãs como a Catedral. Saudações calorosas. Estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer análise aos lanços do jogo de hoje. Olá, Pedro. Vamos ver o que será este jogo. Estão grandes jogadores em campo. Espero que os treinadores tenham preparado bem as equipas. Nós até nos temos estado a safar bem aqui na Liga Europa, não é? Bem melhor aqui do que do campeonato. Por isso, vamos ver. Vamos ver se conseguimos aqui um bom jogo e um bom resultado a nosso favor. E é, e era muito importante não sofrermos golos. Vamos então ver quem são os titulares de ambas as equipas. Temos ali o Alex Grimaldo amarelado. Bora, Peasy. Ok, bora lá então. Começou o encontro. Começou, sim senhor. Jonas, lance junto à bandeirola. Passa muito perigoso. Sai para o flanco. Tenta meter o passo para o meio. Sacode a bola para longe. Joga o ambiente. Ah, se ela chega aqui, oh Jonas. Ah, se ela chega aqui, oh Jonas. Toma! Bom começo, bom começo. Finalmente, finalmente uma recarga, meu. Conseguimos ali apanhar a bola. Chegou alguém nosso primeiro do que eles. E lá está, Raul, Raul Jiménez. Salve aqui, teve bem. Ganhou aqui a bola, ganhou espaço para o remate. Fez o mau remate, o guarda-redes defendeu, mas na recargo, mas na recarga, pimba, riménez, mais rápido que a própria sombra. E toma lá um zero. E conseguem fazer o golo cedo. Passo para trás para o guarda-redes. Ah, que eraças. Quero passar nas costas dos médios. Passo longo a procura de alguém. Vai. É pá, tá. Costas deste gajo de se meter à frente uns dos outros. Sobe. Sobe lá, meu. Olha, nem sei como é que marcou falta aqui agora. Aí, arremata logo, ó Jonas. Mete rápido lá para a frente. Joga-se na extremidade do campo. Ah, se caraças. Não chegou lá primeiro. Agora não chegou lá primeiro. Toma. E não, o Jiménez está inspirado hoje. É um lenço perfeito do contra-ataque. E é por isto que se treinam tantos passos. Basta um passo errado naquela zona... Nice, nice. Vá lá, a bola vem ter connosco a outra vez. Vou ver que o Jiménez é bom para os ressaltos. E pisa na partida. E lá vão dois golos a resposta. Era o golo que procurava. Agora com dois zero é mais fácil gerir o resultado. Ah, caraças. Ah, fogo. Ficou ali no meio dos dois. Bola para o flanco. Tira, tira. Vem. Para Jonas, para meu. Aliviar com segurança. Jonas esteve bem no início do lance, mas depois faltou força para conseguir o remate. Ah, não passa ali. Vira para a direita. Isola o colega com este passo. É isso, é isso, é isso. E estava, por milímetros, mas estava. Mete isso lá para a frente, isso. Graças. Aliviar bem para longe. Joga arrasteiro para as costas das defesas. Passa muito perigoso. Vai tirar para o dedo. Não, não quer. Isso daqui não é vez nada. Esta é daquelas defesas que vai ser das melhores do ano. Joga curto. Tira, men. Foi muito feliz esta intersecção. O lance parecia perigoso. Tenta abrir uma brecha de defesa. Ninguém lhe atira aquela bola. Obta pelo... Ah, fogo, meu. Acaba com o lance de qualquer maneira. Tinha tudo para fazer melhor. Pouca qualidade neste porzamento. Toma. Ainda fica ele com a bola. É para fogo, como é que ele ficou com a bola ali, meu? Não podia resultar em perigo. Samari mostrou serviço neste lance. Ai. Opa, fogo. Não estamos a tirar daqui a bola, pá. A bola passou muito perto do golo. Foi uma boa jogada de ataque. Caraca, achou mais que as mães. Nossa. Bola fora é lançamento. Sai o cruzamento. Diz que não há aquele cruzamento. Fogo. Bem, 2x0 não está mal, não é? Aliás, está melhor que aquilo que eu pensava. Pelo menos até agora. Pelo menos até agora. Para lá, 2ª parte. E já se joga neste 2º tempo. Isola o colega com este passo. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Levanta a bola. Ai. Como é que tu não marcas isso, meu? O cacho fez o mais difícil. Foi não marcar. É pá, o que é que foi, meu? O que é que foi, meu? Ó pá, ó órbito. Ele praticamente nem se preocupou em jogar a bola. O posicionamento estava perdido e só uma entrada em falta podia impedir a perdição do atacante. Bem. Boa defesa. O guarda-refeira é os seus créditos. Nunca tirou os olhos da bola. Faz a defesa no momento certo. Ficou bem na fotografia. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Caraças, canto. E a tira de cabeça. Ai, estava lá a defesa. Ia lá para dentro esta. Pois estava. Estava sim senhor. Ai, fogo. Está bem, deixa lá. Estes lances refletidos que muitas vezes causam problemas à equipa. Não havia necessidade de fazer aquela falta. Estão, e aqui não é falta. Aqui já não é falta. Estão cumprido. Isola o colega com este passe. Jonas com a bola. Tenta isolar o colega. Ah, caraças. Não há corrida. Não há corrida. Passe comprido do guarda-redes. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Corta o passe. Fogo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Toma lá mais um. Granjonas, granjonas. Existe alguma razão para chamarmos aquela zona do treino. A zona proibida. É que é uma grande confusão aqui, meu. Fogo. Pois pimba. E acho que eu também vou mexer, né? Estamos a quanto tempo? Ah, deixa eu chegar aos 70. Bola em profundidade para o ataque. Boa jogada encostada ao flanco esquerdo. Ah, não, não, não. Bom trabalho da defesa. Não hesitou. Passa muito perigoso. Bom espaço no flanco. Vem. Bom trabalho defensivo. Bora, 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 bora. Está com um espaço no flanco. Toma lá mais um. Grande jogada. Grande jogada. Grande entendimento aqui. Toma lá para dentro. Dois golos de Jiménez e dois golos de Jonas. Pronto, agora sim vamos mexer. Agora sim vamos mexer. Olha, vai sair o Jiménez para o lugar do Mitro e o José Gomes aqui para o lugar do Jonas. Já, e o André Horta se calhar não. Já, vou pôr o André Horta... No meio. O André Horta fica ali no meio. O Servi e o Sálvio ainda aguentam. Tenta abrir uma brecha na defesa. Toma mais um. Bem, acho que eles estão desorientados. Ah, trigo dos homens. Ah, pois. Bem, estamos a massacrar, meu. E agora vão sair. Já, já. Temos aqui... Temos aqui já jogadores frescos. E este gajo que tivesse rematado... Era uma maravilha. Tira cruzado para a área. Tira a bola do gajo, meu. Tu deixas o gajo passar, meu. Ah, tu tens maluco, meu. Tens maluco. Queres alguma coisa daqui, tu. Não levas nada daqui, meu. Tira a bola sem pensar muito. Havia outras opções. Assim vai ser difícil de recuperar. A bola não chega, colega. Luizão. Consegue ganhar terreno pela direita. Não, assim não, cara. Não, assim não. Não, assim não. Samaris. O Santos. Coperar a bola. Contra-ataque, minha força. Lance junto à banderola. Receba a bola em boa posição. Ui, é canto. E era o puto, não era? Pois era. Era o puto que marcava. Boa, boa, boa. Passam mais dessas. Eu acho que estes gajos estão completamente desorientados. Ah, claro. Vou ver. E está feito 5-0 meu, 5-0, grande resultado, ou seja, eles têm que nos ganhar por 6-0 para conseguirem passar. Muito bom, muito bom, 5-0 e foi o melhor resultado dos 4 jogos, foi o melhor resultado, 4-1, aí o Chelsea perdeu 4-1 com o Wolfsburg, e o AC Milan perdeu com o Manchester, United, e o Schalke 0-4 já se esperava ali contra o Leicester, 3-0. Olha, o Alex Gribaldo aumentou a capacidade, sim senhor, eles estão todos a aumentar a capacidade. E pronto, agora temos o Boa Vista, temos o Boa Vista em casa, temos o Boa Vista em casa, e pessoal vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado deste jogo, eu adorei este jogo, só não percebo porque é que não há mais jogos assim. Mas vamos ficar por aqui então, se gostaram deste jogo, do resultado desta primeira mão, deixem aí um mega like, comentem aí também qualquer coisa, e partilhem, e partilhem o vídeo aí pelos vossos amigos para chegar aí a mais pessoal. Caso estejas a ver este vídeo e ainda não és subscrito no canal, considera subscrever, ok? Considera subscrever para não perderes pitada, para recebes todas as notificações que saem diariamente, e... E vemo-nos no próximo episódio, aqui na Jornada 29, contra o Boa Vista no Estádio da Luz, vamos ver se conseguimos aqui mais uns pontinhos para ficarmos em quarto lugar, pelo menos, ok? Vemos então no próximo episódio, até lá, fiquem bem e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho